Hoje pela manhã, representantes da Prefeitura de Presidente Figueiredo se reuniram com a Amazonas Energia e estabeleceram um acordo. A energia dos prédios públicos foi finalmente religada. Os órgãos que tiveram a energia cortada voltaram às atividades normais. Após a reativação da energia estabelecida, o disjuntor aqui estava com problema, mas graças a Deus já está tudo normal. Representantes da Amazonas Energia estiveram reunidos com representantes da Prefeitura, que devem fazer uma proposta de negociação da dívida ainda esta semana. A gente precisava, não podia deixar os órgãos públicos desassistidos com a energia cortada. Aí nós soliçamos com ele, ele atendeu o nosso clamor. Com a dívida de 11 milhões ativa, o prefeito interino de Presidente Figueiredo esteve reunido com os vereadores aqui na Câmara Municipal para pedir autorização para que fosse feita a negociação junto à concessionária de energia. Votação do orçamento para a última sessão, para que tenha tempo hábil do prefeito em exercício, Jonas, negociar com a empresa de energia, para que a gente volte a ter esse serviço fornecido pela empresa. Uma reunião está marcada para a próxima sexta-feira em Manaus com o dono da Amazonas Energia, o empresário Ossínio Oliveira, que adotou a prática de cortar o fornecimento de energia para prédios públicos e assim forçar as prefeituras a renegociarem suas dívidas. E hoje é o dia D da Feira Literária do Sesc. Esse evento acontece até o próximo sábado e promete muitas histórias e fantasias. Essa é a 34ª edição da Feira de Livros que reúne os amantes da literatura. E não importa a idade, o Davi tem apenas 9 anos e o vício não é o celular. Ele gosta mesmo é de ler um bom livro. Pokémon e qualquer livro em quadrinhos. Escritores de outros estados do país vão participar da feira palestrando em oficinas e realizando rodas de conversa literária. A expectativa é que 40 mil pessoas passem pela feira nesses quatro dias de evento. Para participar das oficinas é preciso fazer uma inscrição online gratuita no site www.sesc.com.br. A programação também conta com apresentação de teatro, música e dança. A feira vem com o objetivo de proporcionar o acesso ao livro e à literatura, promovendo assim a difusão de todas as artes e cultura. A programação começa às 9 horas e finaliza às 21 horas até sábado. Quem quiser participar com a família não pode perder a oportunidade. Se você pai ou adolescente tiver um tempinho e quiser vir aqui conhecer o espaço, o evento vai estar hoje de quarta-feira até sábado. E já já às 7h30 da noite acontece o lançamento do livro No Rastro da Notícia. E quem está lá agora na Livraria Saraiva do Shopping Manauara é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, daqui a pouco, a partir das 7h30, como você disse, aqui mesmo na Livraria Saraiva, vamos ter uma sessão de autógrafos com ele, que é um ícone do jornalismo. Um jornalismo brasileiro em todo canto, aliás, do mundo. Vamos conversar direto com ele. Como é que vai ser essa troca de experiências aí com esses amazonenses, esses estudantes de jornalismo que vieram aqui, lotaram o Manauara só para lhe ver? Olha, esse é um momento muito especial na minha carreira, porque eu tenho profunda identificação com o povo de Amazonas. É muito bom estar aqui num momento tão importante na minha carreira, um momento em que eu faço um livro que está sendo recebido de uma forma incrível em todo o Brasil, mas eu fiz questão de estar aqui em Manaus pela consideração e pelo carinho que eu tenho por essa gente, pelas pessoas, pela cultura local. Então, é uma noite inesquecível para mim compartilhar um livro para o qual eu me dediquei, procurando fazer um livro intenso, um livro que gerasse reflexão, um livro que trouxesse o leitor a um barco onde eu passo pelas situações mais difíceis, situações desafiadoras, situações de perplexidade, situações de emoção, de medo, enfim, tudo o que um jornalista investigativo passa para chegar até as terras de Shangri-La, conforme eu digo, para chegar à grande reportagem, aquela reportagem que causa grande reflexão, que muda a história de um país praticamente. Então, estar aqui compartilhando, fazendo essa noite de autógrafos e principalmente podendo conversar com as pessoas, conta muito para mim. Pois é, está ok. Ainda dá tempo, é até 7h30 da noite, a partir das 7h30 da noite, aqui mesmo no Manoara Shopping, dá tempo de vir para cá, garantir o seu livro e ganhar esse autógrafo desse ícone do jornalismo brasileiro. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir. Vale muito a pena. E a edição de hoje do Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite. Até amanhã. E a edição de hoje do Jornal em Tempo fica por aqui. E aí